Fala perfumados, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje eu vim trazer pra vocês o que tem de novo aqui, o que chegou de novidade pra compartilhar com vocês, pra vocês já ficarem ligados no que vem aí no canal e lá no Instagram também. Mas antes de continuar, já peço a vocês que já deixem seu like, já se inscreva pra você que não é inscrito e convide mais gente pra fazer parte da nossa família de perfumados. Eu vou começar, gente, com um perfume que eu recebi de uma revendedora Marrogani, era um perfume que tinha tempo que eu queria ter na coleção. Eu gosto muito da qualidade dos produtos da Marrogani e o perfume em si é uma tarde na Toscana, que vem nessa caixa linda, né? Uma pintura mesmo que tem aqui nessa caixa de flores, né? Árvores com flores bem bonita. E esse perfume vem nessa embalagem, toda transparente, achei bem elegante, super bonito. E pra quem não conhece, esse perfume aqui, uma tarde na Toscana, se assemelha muito ao Narciso Rodrigues For Her, aquele... a branquinha, aquele rosinha. Cheiro bem almiscarado, perfume super elegante, com rosas, almíscar, chiquérrimo. Eu vou testar direitinho esse perfume com mais tempo, eu já conheci a fragrância dele, foi até por isso que eu escolhi esse perfume. Mas eu quero testar bastante para poder trazer todas as informações bem direitinho, tá bom? Então esse aqui, primeira novidade, uma tarde na Toscana de Marrogani. Eu vou deixar aqui, gente, no box de informações, os contatos da revendedora pra quem se interessar em conhecer ou em revender também Marrogani, que é uma fonte de renda legal aí pra quem tá precisando, né, de um extra, que todo mundo sempre tá precisando, né, mas assim, os produtos da Marrogani são maravilhosos. Então eu vou deixar aqui o link, não link, o contato da revendedora pra vocês poderem entrar em contato com ela, quem se interessar. Próximo perfume que é novidade por aqui é a novidade da Tipos Lançamento, perfume 118, que é similar ao Yes I Am de Cacharel, aquele perfume que é o batom, sabe? Que tem cheiro de cereja, maravilhoso. Esse perfume aqui, gente, eu ainda nem testei pra falar a verdade pra vocês, quero testar aqui junto no vídeo. Nossa, é muito cheirinho, gente, do Yes I Am. Pra quem já se sentiu esse perfume, ele tem cheiro de balinha house, de cereja, a saída dele. É muito cheirinho de cereja de balinha. É uma delícia esse perfume, docinho assim, eu achei ele um docinho na medida, delicado até, sabe, bem feminino. Eu não gosto muito desse perfume, o 118 ficou muito bom essa primeira impressão aqui. Uma delícia mesmo, gente. Tem aquela saída, pra quem já sentiu o Yes I Am, aquela saída de cereja, de balinha cereja, house cereja. Ah, é muito bom, muito bom. Ah, vou até borrifar ele aqui, em mim. Nossa, gente, esses novos lançamentos, esses últimos lançamentos da Tipos estão muito bons. Muito bons mesmo. Super recomendo pra quem gosta do Yes I Am, o 118, gente, veio nesse frasquinho azul, super bonito. Lembrando, toda vez que você compra esses perfumes da Tipos, vem um pequenininho assim de brinde, ó, gente. Esse aqui é porque eu já usei. Deixa eu pegar um cheinho pra vocês verem. Vem um cheinho assim, ó, também, de bolsa, de uma outra fragrância, pra você poder conhecer uma outra fragrância. E pra quem quiser, R$20,00 de desconto, é só usar o meu cupom CLOUDIA20, lá na finalização, que você ganha, garante o seu desconto. Tem várias promoções, gente, na Tipos. Eu vou deixar aqui no box de informações o link, você entra lá, vocês vão ver. Tem, não sei se ainda tá rolando, mas tinha uma promoção que você comprava, um desse aqui, de 55ml, e o segundo saía 50% de desconto. Você ainda põe o cupom, você ganha mais R$20,00 de desconto. E esse perfume aqui, ó, pra quem gosta do Yes I Am, ficou muito, muito, muito gostoso mesmo. Mais uma novidade que eu quero trazer pra vocês, que a minha consultora Natura me viu, a Agda. Também deixo sempre aqui, viu gente, o contato dela. E tem, eu gosto sempre de falar, ela tem um grupo no WhatsApp, onde ela avisa quando tem essas promoções relâmpago, quando tem algum cupom rolando, ela sempre deixa lá. Então, pra você que quer saber sobre as novidades, sobre as promoções, né, que a gente sempre quer saber, entrar lá nesse grupo de transmissão, que aí você vai receber quando tiver novidades. Foi o Ilia Viver, que ela me enviou. Também não testei. Vou testar agora aqui com vocês. Nossa, gente, isso é um perfume que tem uma saída de bergamota, uma laranja assim, bem refrescante. Nossa, muito gostosinho. Vai ser um perfume que eu vou usar muito, eu acho, agora no verão. Assim, de primeira impressão. Vou deixar ele evoluir depois, eu falo pra vocês mais direitinho, né, mais detalhes. Mas, assim, de primeira impressão, ele é um perfume com essa saída laranja, sabe? Cheirinho de laranja, bergamota, bem fresquinho. Gostei bastante nesses dias que o calor tá pegando. Sim, a gente tá... É calorão louco mesmo, né? É muito bom ter esse tipo de perfume. Eu acho que ele vai ser um perfume que eu vou usar bastante. Eu tô aqui cheirando 118, gente. Ficou muito gostoso mesmo. E mais uma novidade que eu vou trazer pra vocês no canal. Eu vou testar primeiro, pra depois falar pra vocês, dessa nova marca que entrou em contato comigo, pra eu conhecer, que é a Too Fix. Que ela é uma marca também de perfumes similares. Ela me enviou um de 100ml. E esse outro aqui, deixa eu mostrar a caixinha pra vocês. Ela vem toda lacrada, viu, gente? A caixinha de 100ml, ela veio lacrada no celofane. Celofane não, no plástico mesmo. E a outra menor veio aqui, nesse saquinho, que é esse perfume de... Eu acho que ele é de 30ml. Esse aqui. Então me mandaram dois perfumes, que eu vou testar os dois. Depois eu vou falar pra vocês direitinho o que eu achei. Me mandaram um similar ao Prada Candy. E o outro similar ao Chance de Chanel. Eu vou testar os dois e vou trazer pra vocês num vídeo só falando da Too Fix. Falando tudo, o que eu senti, enfim. Enfim, e acho que é isso, gente. Eu acho que não tem mais nada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É, finalizamos por aqui as nossas novidades dessa vez. Espero que vocês tenham gostado. E já deixem pra mim aqui nos comentários quais desses perfumes vocês querem que eu traga mais rápido aí a resenha. Que eu já vou dar aquela agilizada que vocês sabem. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Vejo vocês nos próximos. É sempre um grande prazer ter vocês aqui. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. E tchau. Tchau. Tchau.